E aí minha mistura, aqui que fala Edinho do canal MCS Misturado, estamos aqui de volta com mais um vídeo para o canal E hoje eu vou trazer para vocês mais um aplicativo que pode ser útil aí no seu uso do aparelho E esse aplicativo hoje é o aplicativo MX Player Free O que é esse aplicativo? Eu vou explicar já para vocês Antes eu gostaria apenas de lembrar que o último vídeo que eu fiz aqui no canal foi sobre o aplicativo Fronto O link está na descrição e também vocês podem acessar aqui no card, aqui em cima Eu espero que vocês cliquem lá e assistam o meu último vídeo Bem pessoal, vamos ao aplicativo O aplicativo MX Player na realidade é um reprodutor de vídeos Que traz algumas funções diferentes do Media Player original do seu aparelho Seja lá qual for o reprodutor Por que a diferença? A gente vai abrir aí, o download é gratuito E vocês podem procurar aí na Play Store Eu também vou deixar o link na descrição para que vocês acessem Bem, abrindo aí o MX Player, ele já abre, desculpa Ele já abre as pastas onde se tem vídeos, né? Pastas de vídeos E ele vai reproduzir esses vídeos Eu vou abrir aqui o Screen Record E vou mostrar até o vídeo que a gente fez O último vídeo que a gente teve que foi sobre o Fronto Eu vou abrir e vou mostrar para vocês o que ele tem de diferente Bem, aí é o vídeo que a gente gravou Ele está na tela a 100% Se eu pegar com os dois deles, o polegar indicador E encolher a tela, o vídeo diminui a porcentagem Você está vendo? Ele está aí agora a 49% E também ele aumenta Além de 100% Que é o tamanho da tela natural Você pode aumentar e visualizar aí mais detalhes no vídeo E também, ó, rotacionar o vídeo Para que vocês tenham uma visão melhor Bem, do lado direito da tela Você vai aumentar e diminuir o volume do vídeo E do lado esquerdo Aumenta e diminui a claridade, né? Ele vai voltar aqui Também vira Aqui em cima tem como virar a tela Para você visualizar Certo? Só que isso no momento não é interessante Além disso O MxPlay tem algumas outras funções que podem ser utilizadas Aqui no botão acima No display Vem mostrando o que pode ser feito Ok Em configurações A gente pode mudar a forma como é feito o controle O tipo de tela Como é que a gente quer que seja configurado Aqui tem o zoom Enfim, outras coisas Passar para cá A navegação Que você pode mudar Texto No caso você pode assistir Vídeos que tenha Legendas Ele também fica disponível Para isso Além de você poder botar na tela inteira Ok Poder cortar o vídeo Enfim Você pode editar aí Então pessoal Eu espero que vocês tenham gostado aí do aplicativo Vai lá Faz o download do aplicativo aí na loja Certo? Ele está disponível para Android Eu não sei se tem disponível para o Windows Phone E para o iOS Mas e pronto A gente tem aí O Aplicativo disponível para Android Certo? Eu vou deixar o link na descrição Espero que vocês Possam curtir aí Esse aplicativo Que eu gosto muito Principalmente Que eu gosto de dar zoom A gente está acostumado em dar zoom Lá nas fotos Então Por que não no vídeo? Então o vídeo vai ser utilizado para isso Espero que vocês tenham gostado aí desse aplicativo Vai lá Baixa E deixa aí no comentário Se você usou Se você gostou Se você descobriu Alguma outra funcionalidade aí No MX Player Free Certo pessoal? É... Eu também gostaria de convidar vocês para acessar a loja virtual aí Que eu criei Que é a loja virtual que está no link da descrição Eu sou... Eu divulgo uma loja virtual da Magazine Luiza E eu espero que vocês vão lá na descrição Abra lá Confira as ofertas que tem lá E se desejar Faz a sua compra lá Que você vai estar me ajudando Beleza? Obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui Te vejo no próximo vídeo E... Foi isso Gostou? Clique aqui e veja mais Se você quer ser uma de nossas misturas Por favor Se inscreve aqui embaixo No botão inscreva-se E... Estamos juntos